O motorista foi preso por dirigir alcoolizado, ó, ó, tem mais coisa, tem uma vírgula ali, ó, foi preso por dirigir alcoolizado, não obedecer a ordem de parada dos militares, e tem o I, e por praticar a direção perigosa em várias ruas, várias, foi nenhuma não, em várias ruas a cidade tá flotando, ih, Fantoni, há confusão armada aí, Fantoni. Nicometes, presta bem atenção, essa rua aí, esse carro destruído, está na rua Frei Serafim, se você não se lembra, Nicometes, e às vezes as pessoas de casa não se lembram, Frei Serafim, é a mesma rua em que uma moto desceu e o motociclista perdeu o controle, bateu e caiu dentro de uma loja, É a mesma rua onde aconteceu o acidente com aquele ônibus, que o motorista, por um milagre, conseguiu fazer a curva, e, felizmente, não teve ninguém com ferimentos graves, e agora, mais um acidente. É a mesma rua, Nicometes, é o mesmo trecho. O motorista desse veículo, ele foi levado para a delegacia, com aspectos de injeção de bebida alcoólica. A polícia militar foi informada que havia um motorista na área central de Tua Flotone, que dirigia de forma agressiva, com velocidade incompatível com a via, e, a partir do momento que as equipes da polícia militar identificaram esse veículo, onde é que ele estava, e tentaram fazer a abordagem, O motorista não atendeu aos pedidos dos policiais, e, ao passar aí, nessa rua, na rua Frey Serafim, ele perdeu o controle, e, preste bem atenção, Nicometes, ele tem o para-choque dianteiro, o lado esquerdo do para-choque está destruído, os dois pneus do lado esquerdo estão destruídos, então, você imagina o impacto ou a violência do que aconteceu com esse veículo, para ele ficar nessa situação. O motorista foi levado para a delegacia, apresentado à autoridade policial, segundo o militar que registrou, os militares que registraram essa ocorrência, ele não aceitou fazer o teste com etilômetro, e foi levado para a delegacia, em função de direção perigosa, dirigir com velocidade incompatível com a via, colocar em risco os demais usuários, pedestres, motoristas, Olha, Nicometes, é um passeio pelo Código de Trânsito, as infrações praticadas por esse motorista, e ele foi levado para a delegacia para ficar à disposição e responder por essa situação. Nicometes, terceiro acidente, esse, olha, essa rua Frey Serafim, realmente está uma situação que, eu não sei o que tem que fazer aí para poder amenizar a situação não, viu, Nicometes? Aí, o dia que eu fui lá, você passou comigo nessa rua ou não, né, Fantônia? Passou não? Para ir lá no Vitor Cui, não passa nessa rua não? Não, passa não. Ah, graças a Deus. Não passa lá nessa rua não, Fantônia, vocês têm que colocar alguma coisa nessa rua aí, ó. Quebra-mola, sei lá o quê, que é terceiro. O busão desceu lá rápido da outra vez, né? Já tinha tido um outro acidente, o motorista foi parar lá dentro de uma loja, né? Misericórdia, é esse aí que tem problemada a questão do alucinógeno aí, né, da droga, né? Mas, misericórdia, e, Fantônia, providências nessas ruas aí, né? Como é que é o nome da rua, Fantônia? Frey Serafim? Frey Serafim. E, Fantônia, paz para a rua Frey Serafim. Que é uma homenagem, naturalmente, ao Frey, né? É, um homem religioso. Obrigado, viu, Fantônia, por sua informação. Pente do céu.